Logo depois de votar o candidato derrotado, a presidência da Venezuela, Henrique Capriles, falou com os jornalistas. O líder da ala moderada da oposição vê na eleição legislativa deste domingo uma válvula de escape para que não haja uma explosão social no país. Nós, os venezuelanos, não queremos uma explosão social, não queremos uma guerra. Queremos que nosso país triunfe, que a Venezuela possa triunfar, que o país siga em frente. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, votou em Caracas. Foram convocados 19 milhões e 500 mil eleitores venezuelanos para esta eleição. Eles vão eleger 167 deputados da Assembleia Nacional. A eleição é considerada crucial. A oposição pode tirar do chavismo o controle parlamentar pela primeira vez em 16 anos.